Essa edição do Qual é uma evolução do que a gente já vem fazendo nos últimos quase 10 anos. E em 2022 a gente inaugurou uma nova versão do Qual, que é o Qual ocupando os dois lados do Memorial da América Latina, com dois palcos. O nosso palco tradicional e um palco voltado para DJs, produtores e coletivos. Esse ano a gente vem para uma versão melhor ainda, mantendo tudo funcionando ano passado. A gente sempre quis ser um festival sem perrengue, então a gente está sempre revendo a nossa planta, os fluxos de pessoas. A gente está ali vivendo o festival como qualquer outra pessoa. Então todas as dores que o público está sentindo a gente sente também e isso dá tempo hábil para a gente agir rápido. A curadoria do Qual sempre fala que ela reflete um momento histórico, que é essa transição da música brasileira do século XX para o século XXI. E esse ano a gente está refletindo vários desses nomes, né? Então João Donato e Martinho da Vila, Marcos Valle, fazendo 80 anos. Aí a gente traz alguns nomes que estão totalmente fora do radar, porque são nomes de pessoas que realmente pesquisam música. Tipo Joyce Moreno, sabe? A Ângela Rorô, com a Letrux, que faz todo sentido. A Simone, que está voltando com a carreira. E mantendo também o nosso DNA de dar palco para a nova música brasileira, para as novas expressões. Então esse ano tem a Suraras do Tapajós, que é um grupo feminino de carimbó, indígena. A gente anunciou recentemente o Febre 90, que é um grupo de rap, que vai ser a primeira vez que eles vão tocar em um festival. Marina Lima e Fernanda Abreu, que é uma coisa que parece óbvia, mas nunca tinha acontecido. A gente traz essa, vamos dizer, essa velha guarda da música brasileira, ao mesmo tempo que do outro lado, as coisas mais de vanguarda que estão acontecendo no cenário hoje estão tocando ali também.